E quem com certeza ia passar pela telinha do Seguro Sem Mistério hoje é ele, um dos principais executivos, se não o principal, ele divide, claro, ele é um dos fundadores, ele é um dos principais executivos da Belfax. Não poderia deixar de contar pra gente um pouquinho dessa história, né? Vamos falar pro nosso telespectador que nos vê lá de casa, que não conhece ainda a Belfax ou aquele que já conhece e não cansa de ouvir essa história. Obrigado, Julia. Na verdade a gente começou em 1993, uma corretora bem tímida, hoje a gente reuniu uma série de profissionais e onde a gente, todo mundo junto é mais forte, hoje nós somos uma das maiores corretoras do Rio Grande do Sul. Hoje eu, meu sogro, minha esposa, meus filhos, trabalhamos todos na empresa, meus genros, então na verdade é uma família que se criou e a gente está muito feliz porque a gente tem tido muito sucesso. Somando quase 200 mil itens insegurados sob sua administração, a Belfax dos Seguros completou 25 anos de sucesso no último mês. A corretora, quando começou há 25 anos atrás, quando entrava 200 reais, era uma festa pra mim, porque eu tinha coisas pra compromisso e eu tinha que pagar. Então era uma festa. E logo depois começou a aumentar, aumentou um tipo de segurador, aumentou outro, e foi indo e foi indo e cada vez aumentando mais. E hoje nós estamos assim com uma produção invejável. Dizem que nós, em termos de produção, somos os maiores do interior. Então, pra nós é um orgulho e uma satisfação continuarmos trabalhando no mesmo ritmo que viemos até hoje. Tem que começar trabalhando muito, com muito carinho, com muita dedicação, que mercado existe. Mercado existe e ele pode arregaçar as mangas e trabalhar que consegue. Os sócios da corretora é o meu pai e o meu marido, né? Então, assim, tem muito, eu tenho muita coisa deles, eu aprendo muito com eles e procuro seguir os passos deles, né? Que eu tenho certeza que se eu fizer o que eles estão fazendo, se a gente continuar, a gente vai ter sucesso sempre. A empresa começou operando com apenas uma companhia e hoje conta com mais de 35 seguradoras parceiras. Eu acompanho a Belfactos há mais de 20 anos, não os 25, mas mais de 20 anos. E é uma empresa que cresceu baseada em alguns princípios importantes, que é o foco no cliente, eles procuram distribuir os produtos baseados naquilo que realmente o cliente precisa. é uma empresa que cresceu com muito carinho, com todos os colaboradores, com todas as seguradoras que são parceiras da Belfactos. E um outro item importante, que é a ética e o profissionalismo da Belfactos, que consolidou a empresa nesse período que eles vêm atuando. Fico muito contente de estar aqui e deixo um abraço aí para todo mundo. É uma honra a Sancor Seguros ser parceira da Belfactos e desde o início da operação a gente teve o prazer de operar então com essa família que é a Belfactos. Inclusive eles já conheceram a nossa matriz em São Chales, já tiveram a oportunidade também de conhecer em Maringá. E nós respeitamos muito o trabalho da Belfactos e a nossa ideia é continuar sendo parceiro e avançar cada vez mais. Em seguida nós vamos ter uma executiva aqui na região para poder dar uma atenção especial à corretora, porque existe uma demanda especial também pelo porte da corretora. Então é um prazer imenso estar aqui hoje representando a diretoria da Sancor e comemorando com os amigos, com os colegas de mercado, com a diretoria da Belfactos e com os funcionários da Belfactos que a gente quer muito bem. É, não sei se tu te recordas, mas quando nós fizemos um bate-papo lá na HDI eu falei que uma das coisas mais legais de eu ter voltado para o Rio Grande do Sul é encontrar essas pessoas que eu vi começando, agora já consolidados com empresas de sucesso. E a Belfactos é um exemplo muito bacana disso tudo. As pessoas que eu conheci começando há 25 anos atrás, hoje são essas pessoas que estão aqui comemorando com esse evento bacana, nesses 25 anos. Então olha quanto que é bacana ver a evolução, né? Como é que uma empresa evolui, calcada em muito trabalho, muita dedicação, mas alguém que perseverou ao longo do tempo, porque não é fácil, né? Ser empresário nesse país aqui, eu sempre brinco, que a primeira coisa que tinha que se fazer quando você monta uma estrutura e a Belfactos tem uma estrutura lindíssima aqui, é fazer uma estátua do fundador e colocar na frente, porque não é fácil ser empreendedor nesse país aqui. Então eles estão realmente de parabéns. A gente trabalha já com a Belfactos há quase 10 anos e é muito legal de acompanhar todo esse crescimento. É uma corretora extremamente próspera e a gente consegue, a gente que atende eles diretamente, percebe o envolvimento de todas as pessoas, de toda a família Belfactos, muito comprometida com o negócio e o resultado é esse, né? Sucesso, 25 anos, não podia ser diferente. E nós não podíamos deixar de estar aqui junto, né? Com certeza. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estive com seu pai, uma conversa tão agradável, tão boa de manhã. Enfim, estar aqui na Belfactos é um prazer. Eles estiveram conosco há duas semanas atrás, lá em Comandatuba, na Talento de Seguros. É uma grande parceira de vários anos, inclusive na inauguração do prédio novo deles aqui em Santa Cruz. veio toda a diretoria à época, o Rossi, para a inauguração. Então, são parceiros, colegas de muitos anos. Para nós é uma satisfação. É uma corretora multiproduto, vende para a gente praticamente todos os produtos que a gente tem na prateleira e é, além de tudo isso, são grandes amigos. Então, estar aqui para nós é uma honra, um prazer, uma satisfação. Bom, primeiro é um prazer estar aqui prestigiando. Não é todo dia que a gente consegue perceber uma história tão bonita, trabalho, uma família envolvida. E a Generali não podia faltar. A gente já tem uma história de longa data com a Belfactos e a gente quer, com certeza, comemorar com eles, parabenizar e que venham aí muitos anos de sucesso ainda pela frente e juntamente com as seguradoras parceiras. A Belfactos é um exemplo de corretora, é um exemplo de profissionalismo dentro do mercado de seguros. A Previssu tem muito orgulho de fazer parte desses 25 anos de existência da corretora. Muito nos orgulha também de ser próximos do seu Lauro, do Paulo, da FAB e todos aqueles que trabalham nessa grande corretora. É um exemplo, como eu falei, de dedicação também. E no interior do estado, numa região tão forte, mostra o potencial que tem no Brasil, não só concentrado nas capitais, mas também em todo o interior de todos os estados do Brasil, a capacidade de ser feito um bom trabalho, um trabalho bem feito, com certeza há uma grande produção de seguros. Hoje é um dia muito especial, principalmente para nós que temos uma parceria muito forte de longa data com a Belfactos Seguros e é uma honra estar prestigiando os 25 anos aqui com o seu Lauro, com o Paulo, com a FAB. A gente está muito feliz em poder estar presente aqui e se continuar nessa batida aí por muito tempo ainda. Enche a gente de orgulho. É uma história bonita, criada ao longo do tempo, que enriquece muito o nosso mercado de seguros. A Chubb sempre esteve muito próximo da Belfactos. A Belfactos, de certa forma, sempre discutiu muito com a gente oportunidades de negócio, nichos específicos, oportunidades diferentes de se trabalhar realmente o mercado do nosso seguro. Então, o que nós percebemos aqui numa festa dessa, celebrando os 25 anos, de fato é um marco. É um marco de uma grande corretora que simboliza a força do nosso estado também. Quando a gente fala da história da Belfactos, a gente vê o impacto que ela tem na região, o conhecimento que ela tem do mercado em que atua. Para a gente isso é muito especial, nós que trabalhamos nesse mercado, observar, acompanhar uma história bacana como essa.